Boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso programa semanal. Boa noite! Juntamente aqui para oferecer esse momento de oficina e de formação para todos vocês. Eu estou vendo que já tem várias pessoas ali no chat, conectado com a gente desde cedo. E a gente está oferecendo essa formação aqui para vocês para oferecer um pouco do básico das ferramentas Google para aquelas pessoas que estão com um pouquinho de dificuldade de como que vai começar a usar o Gmail, o Google Drive, o Google Documentos, o Google Formulários. E a gente espera ser bem breve para o chatão bastante, né, Vanessa? Eles estão falando que está sem som, é, PH. Está sem som? Sim! Está todo mundo ouvindo? Ou só o Jobert que está sem som, Jobert? Pessoal, já vai colocando no chat a cidade e o estado que vocês estão falando para a gente saber. A Luana Aparecida diz que está normal. Ah, então deve ser um... Luana, um beijo para a Luana. Um programa só com... Gente, verifica aí direitinho. A gente está testando aqui tudo. Está aqui com alguns apretejos para oferecer aqui uma coisa legal para vocês. Ó, São Francisco Norte de Minas. É isso aí, eu quero ver todo mundo aí. Viçosa, Rio de Janeiro, ó. Franca. Gente, aproveita para compartilhar essa live com outros professores que vocês acreditam que vai gostar desse momento de formação. E cadê os alunos de pedagogia, né? Que essa live foi feita especialmente para os alunos de pedagogia lá do FTM, na modalidade AD. FTM. E aí, gente? Vamos começar, Vanessa? Vamos, vamos sim. Primeiro... Já está na hora. A gente não quer tomar tanto tempo de vocês, isso. Um beijo para o pessoal da pedagogia da UFTM. Foi graças a vocês que a gente teve a oportunidade de estar oferecendo esse momento de formação aqui para todo mundo. Ainda mais que esse momento aqui de formação importante em tempo de pandemia, né? A gente está com várias dificuldades, vários caminhos para acessar as ferramentas. Hoje a gente quer fazer uma abordagem para falar de uns recursos básicos do Google e um pouquinho sobre o Google, tá? Né, Vanessa? Isso mesmo. Opa! Tecnologia. Ó, Paulo Tuitaba, um beijo para a Rosil, Rosidelma, a Vacom. Tem muita gente... É, temos cinco polos, né? Paulo Beraba, Paulo Araxá, Paulo Ituitaba, Paulo de Jales, Paulo de Franca, Minas e São Paulo. Ah, tem gente então espalhada em vários cantos do Brasil, né, Vanessa? Sim. Ai, que legal. É isso aí, gente. Vai entrando aí, vai falando, cidade. A gente quer propor um momento de interação aqui, né? Porque a gente gostaria muito de poder oferecer pelo Google Meet. Mas como a gente gostaria de abrir mais esse espaço para outros professores, essa oportunidade está com a gente, a gente resolveu colocar aqui mesmo no YouTube. Mas aí vai compartilhando com outros professores, que eu tenho certeza que eles vão gostar desse momento. Então, vamos lá. Sem mais delongas, a gente escolheu esse dia porque a gente ofereceu sobre clientes digitais de aprendizagem, até uma mudança ainda na mensal da toa e recursos lucros. Para quem não me conhece, eu acho que é assim, não sei como que está. Eu sou o Paulo Henrique Rafael, mais conhecido como o PH. Eu sou professor de Tecnologias Educacionais aqui da Rede Municipal de Ensino de Uberaba. Sou professor formador também. E uma frase de inspiração minha mesmo é inspirar professores a aprender a ensinar com a tecnologia digital. Então, a gente sabe, tem vários professores que têm muitas dificuldades em usar a tecnologia. Antes da pandemia, tinha dificuldade até em usar em sala de aula. E a gente sempre faz esse contexto, né? A gente, nesse momento de pandemia, os professores se viram obrigados a usar a tecnologia. A prática pedagógica e foi obrigada a usar através de transmissões, seja pelo Google Meet, seja pelo Google Chat, seja pelo Zoom, várias outras ferramentas que proporcionam essas conexões. A Carol está mandando aí chuva de corações para a gente. O som está sumindo, o Gilmar falou. Está tão ruim assim, Vanessa? Não, eu estou te ouvindo normal. Mas fala com o microfone mais perto. É isso, o momento, o Silvio Santos aí. Vou fazer um momento aqui, apresentador de programa, o Rodrigo Faro. O pessoal está perguntando qual ferramenta que eu utilizo para apresentar a live. Gente, eu uso a versão do StreamYard. Tá bom? Melhorou o som, gente? Eu estou me sentindo apresentador de programa aqui, ó. Vocês estão falando aí. O Gilmar falou que o som está oscilando. Abre a porta. Eu não entendi. Então, gente, eu falo que essa é uma missão minha, né? Inspirar os professores a aprender e ensinar com a tecnologia digital. Esse aqui é o meu link do Instagram, onde eu criei vários conteúdos aí para poder oferecer o momento de formação para vocês por meio das redes sociais. Eu gosto muito do que eu faço. E esse aqui são algumas certificações que a gente tem para poder... A gente estuda para poder oferecer esse momento para vocês sobre... sobre as ferramentas Google. Pessoal, a live está começando agora. Algumas coisas aqui que a gente precisa falar aqui antes de começar a live é de falar que vai ser disponibilizado o certificado. A gente vai dar um prazo de sete dias para vocês preencher o formulário para a gente mandar o certificado depois. Tá bom? Então, essa live vai ser certificado. A gente vai estar disponibilizando no final da live porque principalmente nós que somos professores da rede pública e da rede particular a gente precisa muitas vezes colocar horas ali como formação sistêmica. A gente tem de todos esses momentos. A gente quer fazer aqui um momento descontraído, gostoso com vocês, não ser uma coisa assim tão... tão assante. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, mesmo passando essa vergonha alheia aqui com esse microfone na mão. Mas, tudo bem, né? A gente para esse micro se for por vocês. Fazer o quê, né? A gente passa vergonha no crédito e no débito. A live a gente está querendo que vá até mais ou menos às 19h30. No máximo. A gente não quer passar desse ponto não, tá bom, Áquila? Então, vamos continuar. Essas aqui são algumas certificações que a gente tem no Google. Eu e a Vanessa, nós somos líderes do grupo de educadores Google de Uberaba, que é um grupo que preza pela educação voluntária de professores para proporcionar um aumento formativo como esse, né, Vanessa? Foi a forma como a gente se conheceu e eu sou muito grato por ter conhecido essa menina. Não é porque ela está aqui na minha frente, não, mas ela é nota 10, viu? Só precisa de apertar um pouco os parafusos, mas a gente tenta, né, Vanessa? E eu sou mentor também do grupo de educadores Google Global, então, assim, vários grupos de educadores Google aí que a gente tem espalhado, a gente ajuda a dar suporte, a iniciar esses grupos. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Sem mais delongas, Vanessa, se apresente aí para o pessoal. Perde um pouco ainda a sua timidez. Boa noite. Eu estou aprendendo com o PH a não ficar tão tímida. Alguns de vocês já devem ter falado comigo aí por WhatsApp ou por e-mail. Meu nome é Vanessa. Eu também tenho algumas certificações, né? Ainda faltou uma aí para eu alcançar o PH, né? Mas estou estudando. Eu vi que teve gente que perguntou aqui, PH, nos comentários, como que consegue a certificação. A gente já pode preparar uma live explicando, né? Isso, a gente pode preparar uma live só para falar sobre certificação, se vocês tiverem interesse, é claro. Eu trabalho na UFTM, no SEAD, né? Eu sou administradora do Ambiente Moodle, juntamente com a Rose. E eu gosto, assim, de todas as tecnologias educacionais. Eu gosto do Google, gosto do Moodle, gosto da Microsoft, por isso que a gente fica, eu fico mais no meio do caminho, o PH está ali dedicado ao Google, sempre falando, tem que lembrar do Google, mas eu gosto muito do Moodle também. Bem, eu coloquei uma frase aqui, né? O PH falou para pôr uma frase, eu coloquei uma para reflexão, né? Que agora que eu faço, eu estou fazendo doutorado em educação, eu já estou ficando com o Paulo Freire no meu coração, né? Então, para refletir aí, eu sempre falo que a tecnologia sempre vem para apoiar o professor. a minha primeira graduação em sistemas de informação, eu tenho mestrado em ciências da computação, mas eu sempre fui interessada pelo processo educacional da tecnologia e apoiar o professor. Então, o professor nunca será substituído. A tecnologia é para apoiar o professor. A melhor tecnologia é aquela que você sabe, aquela que atende seu objetivo de aprendizagem e atende o seu público. Então, nós apresentamos todos para vocês e vocês que determinam o que vai ser melhor para vocês. Então, a frase que eu coloquei aqui foi, o progresso científico e tecnológico que não responde fundamentalmente aos interesses humanos, às necessidades da nossa existência, perde a significação. Então, não adianta a tecnologia se não for para uma pedagogia aí da autonomia, né? Que é de onde essa frase foi tirada. Mas, para não perder muito mais o tempo de vocês, vamos começar aqui a falar sobre as ferramentas. Como o tempo vai ser muito curto, porque eu sei que depois daqui vocês ainda têm aula, o pessoal da pedagogia está voltando, né? Sejam bem-vindos aí no segundo semestre. Nós vamos falar um pouco das ferramentas Google que vocês utilizam, né? Muitas escolas fizeram parceria com o Google, né? E tem o e-mail educacional aí, utilizam o drive, utilizam o e-mail, postam vídeos no YouTube. A gente vai começar. E eu vou dar um panorama do Moodle também. Caso não dê tempo hoje de falar sobre tudo, a gente pode marcar novas oficinas como essa. E a gente vai ter um formulário aí para vocês dar o feedback. E aí vai ser construído aí junto com vocês para as ferramentas que vocês mais precisarem, né? Então, pode começar aí, PH. Vamos começar a apresentação do nosso programa semanal diretamente... Isso daqui vai ser bem mão na massa, tá, gente? A gente gosta que vocês participem, que vocês abrem uma aba aí, vão interagindo, vão perguntando para a gente. Eu vou estar aqui acompanhando o chat. Se tiver alguma pergunta para eu precisar falar com o PH, e aí eu já pergunto para não perder o fim aqui daquela ferramenta que ele está falando na hora. Então, pode ir perguntando aqui, porque aí depois que terminar uma ferramenta, nós passamos para a outra. Sim, pessoal. É assim, não se cobrem demais se vocês não conseguirem acompanhar. A gente até recomenda vocês tentar acompanhar o que a gente está fazendo, mas como é uma coisa que a gente quer que seja rápido aqui para vocês, às vezes não tem como a gente ficar voltando tanto. Então, essa live vai ficar gravada. Às vezes vocês podem voltar aqui, assistir quantas vezes vocês quiserem. E é isso. A gente quer oferecer uma coisa prática, uma coisa objetiva aqui para vocês. Para quem pega no meu pé, que eu uso vermelho, essa camiseta é vermelha. Ela está laranja aqui, mas é essa aqui que a gente está usando mesmo. Então, vamos começar, gente? Ah, antes de começar, né, Vanessa? Vamos fazer aquele momento fotográfico, assim, que todo mundo gosta. Gente, vocês marquem a gente nas redes sociais. Esse aí é o meu Instagram, o Instagram da Vanessa. Tirem o print dessa live, tirem uma selfie de vocês assistindo essa live, faz um stories lá para o Instagram, marca a gente, aproveita para seguir a gente. E o professor Aquila perguntou sobre as certificações Google. Tem conteúdo lá também sobre isso, professor Aquila. Entra em contato comigo também. Quem tiver interesse também sobre as certificações Google, entra em contato com a gente também, que a gente sempre está respondendo lá no Instagram, né, Vanessa? Então, sem mais delongas, tira uma foto aí, segue a gente no Instagram. É muito importante a gente manter essa conexão com vocês, tá bom? Então, vamos lá, né, Vanessa? Vamos continuar aqui. Deixa eu pegar esse tipo de compartilhamento e vou compartilhar a aba do meu... Minha outra tela do Chrome, que eu estou aqui. Pessoal, todo mundo sabe, às vezes nem todo mundo sabe, mas o Gmail, aquele e-mail ali que a gente usa no nosso celular, para quem tem Android, ele é muito importante quando a gente vai comprar um celular com Android. Por quê? Porque toda vez que você troca de celular, você não tem necessidade de ficar salvando foto do seu celular, salvar conversa no WhatsApp. Você trocou de celular, colocou sua conta arroba Gmail ali, no outro aparelho, automaticamente, tudo que você tinha salvo no aparelho antigo vai para o aparelho novo. Então, a gente já começa falando dessa importância aqui sobre o Gmail. O tanto que era importante. O arroba Gmail, viu, gente? Agora, aqueles que estão na conta institucional, como os alunos da UFTM, os alunos da IFTM, os alunos, os professores que atuam no estado de Minas Gerais, e outros estados aí que usam o Google Workspace for Education, é muito importante a gente estar de olho nessa conta institucional, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Eu costumo falar que o Gmail, Gmail, ela é a porta de entrada para todos os recursos do Google. Por quê? E aí, para quem conhece a gente, a gente vai saber por que a gente fala. Logo que a gente entra aqui no Gmail, ó, esse aqui é o padrão básico do Gmail. Agora, a gente tem algumas novas funcionalidades, que é o chat. A gente não tem mais aquele bate-papo antigamente que tinha um Hangouts. A gente tem algumas salas aqui que são grupos que a gente pode criar dentro do Gmail. Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui nesse momento, porque o nosso foco aqui hoje é Google Drive. Mas eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês terem ciência, sabe? Dentro do Gmail, para vocês entrarem nele, que é gmail.com, né, Vanessa? É só acessar gmail.com, você já entrou na sua conta. Ah, mas eu tenho uma conta do... de outra conta logada no meu computador. Toda vez que vocês precisarem mudar de conta, pessoal, é só vocês clicarem aqui, ó, na logo que vai aparecer da sua instituição ou do seu próprio Gmail pessoal e vocês conseguem alternar aqui, ó, de contas, ó. Olha o tanto de conta que eu tenho logada aqui. E aí, se vocês quiserem entrar em outra conta Google, é só adicionar outra conta, informar seus dados e automaticamente vocês já vão estar em outra conta. E aí, toda vez que vocês precisam alternar entre elas, é só clicar aqui, ó, que vocês conseguem alternar entre as contas. Então, assim, é uma questão de prática. Eu até tenho outra sugestão para fazer, mas não cabe aqui nesse momento. Olha o tanto de e-mail. Senhor. É... Então, vamos lá. Então, eu costumo falar que esse conjunto aqui de nove bolinhas, que algumas pessoas chamam de sushi, outros chamam de waffle, eu prefiro falar carinhosamente de chocolate, porque chocolate é gostoso. Quem aí não gosta de chocolate? Então, a gente acaba gravando o nome chocolate de uma forma mais rápida, certo? Alguém aí já conheceu chocolate? Vai falando aí no chat para a gente, pessoal. A gente quer aí um momento de interação com vocês. Olha, o GG Ituitaba está falando de criar atalhos por perfil. Então, essa questão de criar atalhos por perfil, a gente até pensou em abordar ela aqui. Eu até estava conversando com a Vanessa antes da gente começar essa live. Mas a gente está partindo aqui do básico, do básico, do básico, do básico. Então, a gente vai aqui por etapas, né, Vanessa? Seu microfone está desligado. Eu vou até fazer as gestões aqui para a gente colocar nas próximas lives. Isso, a gente pode até gravar pequenos vídeos curtos, né, explicando essa questão de perfil. E colocar aqui no nosso canal também. É, o Felipe falou nove quadradinhos. Eu prefiro falar chocolate porque é gostoso. E não tem coisa mais gostosa que a gente acessar as ferramentas do Google, não é mesmo? Então, ah, PH, por que você fala que o Gmail é a principal porta de entrada? Porque pelo chocolate, ó, todos os aplicativos do Google estão aqui. Os contatos, o chat, o Meet, o YouTube, o Gmail, o Drive, o documentos, o planilhas, apresentações e outros aplicativos a mais. Se for um aplicativo que vocês têm o costume de usar com mais frequência, é só vocês posicionarem o cursor do mouse em cima do ícone, segurar com o botão da esquerda e arrastar, ó, que vocês conseguem se organizar melhor. Então, por exemplo, eu tenho o costume... Eu uso bastante o Google Drive. Então, eu arrasto ele para cá. O Meet, eu arrasto ele para cá. O Agenda. E assim, eu vou personalizando o meu chocolate para eu poder acessar as ferramentas de uma forma mais rápida. Então, eu vou entrar no Google Drive, ó. É só clicar em cima do ícone. Eu não sei se vocês perceberam, esse ano, o Google, ele fez uma reestilização de todos os ícones dos seus aplicativos. Então, a gente tem uma mudança visual muito grande aí. Os ícones estão mais coloridos, mais a cara do Google mesmo. Ó, Gilmar, top o nome chocolate. Eu já sabia que esse é o nome carinhoso que você deu para esse ícone. Já assistiu outra live sua. É bom, Gilmar, que você acompanha a gente. O chocolate é a marca do PH. Você sabe se alguém já assistiu um treinamento, uma oficina com eles, se alguém chamar de chocolate. Não, e eu vou até falar por que que eu falo chocolate. Lá em 2019, chocolate dá fome. Lá em 2019, gente, quando eu comecei a entrar nessa trilha de certificações Google, eu acompanhei muito o podcast do Edu e Dai, que é a Daiane Grazi e o Eduardo lá do... de Curitiba. E eles são Google Innovators, eles têm uma série de podcasts, e a Grazi, a Grazi, a Daiane Grazi, ela falava muito chocolate, chocolate. E esse nome acabou pegando. E eu achei interessante, porque à medida que eu dava as formações presenciais para os professores, pela Casa Educador aqui em Uberaba, eles tinham o costume de pegar esse nome. Então, pegava muito fácil. E a gente pode perceber, né, Vanessa, que realmente fica esse nome. Então, assim, a explicação é essa. Não foi o nome que eu inventei do nada. Eu ouvi de alguém falando, e eu resolvi compartilhar e colocar para frente. E tem dado muito certo. Então, às vezes, quando uma professora que já passou por uma formação minha começa a falar, eu falo, ó, você já acessou o chocolate? Então ela vai saber. Gente, a live vai ficar gravada assim, tá bom? Deixa eu beber água para eu hidratar. Que a gente não pode ficar desidratado. Vocês estão bebendo água, gente? Então vamos continuar lá. Onde a gente parou. Então, eu acessei o Google Drive aqui pela primeira vez. Algumas informações importantes para falar para vocês. A nossa conta institucional, que é a nossa conta arroba IFTM, arroba UFTM, arroba gov.mg.br, eu não sei especificar aqui, elas têm acesso ilimitado no Drive. Tanto é que se vocês forem olhar aqui no lado esquerdo, a gente não tem a quantidade de espaço. Só que o Google está passando por um processo de reestruturação e pode ser que essas contas possam ter uma redução de espaço, né, Vanessa? Em breve, a gente vai ter uma redução de espaço. Então, o que eu quero dizer com isso? Gente, não fica alocando o Drive institucional de vocês com recursos que vocês talvez não possam usar. com arquivos que vocês talvez não vão usar. Tá bom? Eu amendei o zoom aqui na tela, ficou melhor assim, para ver, Vanessa? Isso, Natália. Pode aumentar um pouquinho mais. Pode aumentar um pouquinho mais. A Natália falou que pagou o espaço. Então, Natália, para quem usa a conta comum do Gmail, eu até recomendo comprar mais espaço por causa das nossas fotos, né? O interessante é a gente salvar as nossas fotos do celular no Google Fotos e a partir de junho o Google Fotos vai passar a ocupar o espaço do Drive. Então, eu recomendo usar. A assinatura é bem baratinha, dá uns seis reais. Eu acho que já está usando o espaço do Drive, né, PH? Ah, já está usando. Acredito que sim. Que esse dia vai fazer o upload e encheu bastante o meu Drive. 100 gigabytes, gente, está dando o quê? Uns seis, sete reais por mês. Não é muita coisa. Eu não estou fazendo propaganda aqui para o Google sobre o Google. Longe disso. O PH, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Gente, assim, a gente dá muitas informações sobre o Google, só que principalmente depois da pandemia, muda sempre. E o Google lança muitos recursos, assim, um tempo gratuito de três meses para o pessoal experimentar para depois lançar o serviço pago, assim, ou o marketing deles. Então, às vezes, a gente fica assim, nossa, senhora, o Google me deixou mentiroso. Porque a gente fala que tem uma coisa e, de repente, não tem. Aí, de repente, tem e tem mais. Aí, era igual no Meet, né, quando a gente dava os treinamentos. Ah, pode ser 100. Não, pode ser 250. Não, 350. Agora pode gravar. Agora não pode. Então, assim, é bom vocês sempre, se vocês já viram uma live, ver outra que pode ter uma atualização aí, alguma coisa nova que a gente pode falar. Então, assim, igual o PH falou, né? Por enquanto, aí, o espaço do seu e-mail é infinito aí. Não sei até quando. Mas ainda é. E até bom você falar isso, Vanessa, porque a gente está falando uma coisa, chega lá amanhã e muda e depois quem acaba saindo de mentiroso é a gente. Mas, realmente, é isso aí. E para ser... Ó, mudou o nome, mudou as logos. Do nada. Mudou tudo. E a gente, como educadores certificados trainers, né, que a gente nem pode falar esse nome, é treinadores certificados Google for Education, Google Trainer, a gente acaba recebendo as novidades, primeiro, que os usuários comuns. A gente recebe do Google para a gente testar, para a gente ver que pé que está. Inclusive, vai chegar uma mudança visual aí na chamada do Meet, muito interessante. Eu até compartilho aqui com vocês, no final da live, se vocês quiserem. Mas é isso que a Vanessa falou. O Google está sempre se reinventando, está sempre atualizando aí as ferramentas. E toda vez que a gente vai dar uma formação, a gente sempre se depara por algum botão que mudou de posição, alguma coisa que mudou de lugar, né, Vanessa? Sim. Não culpe a gente, gente. Muda mesmo. Às vezes a gente ainda aprende na hora da live que tem um recurso novo. Estou multiplicando aqui as coisas, viu? A gente só está multiplicando as informações. Sim. Então, gente, vamos dar continuidade aqui. Eu estou aqui na minha tela do Google Drive, que geralmente é a mesma para todos vocês, é claro. E muitas pessoas têm dificuldade de usar o Google Drive. Por quê? Às vezes não entendem para que serve o Google Drive. O Google Drive, pessoal, é como se fosse o nosso pendrive. O nosso pendrive digital. Vocês podem pegar os arquivos de vocês do computador, por exemplo, documentos do Word, apresentações do PowerPoint, planilhas do Excel, e jogar todos eles aqui para dentro. Esse Google Drive meu aqui é de um e-mail que eu criei e ele está virgem. Então, não tem muita coisa aqui. Então, como vocês podem ver, essa aqui é a área do Google Drive. É muito parecida ali com o gerenciador de pasta que tem no Windows. Você pode vir aqui, clicar no novo, com esse botão aqui que a gente chama de botão de ações. Então, no novo, o que a gente tem? Como você vai criar pasta, fazer o upload de arquivo, criar documentos do Google, planilhas do Google, apresentações do Google, formulários do Google. E além de todos esses recursos principais que são os que vocês mais conhecem, a gente tem esse botão aqui chamado Mais. E muitas pessoas acabam que não exploram o botão Mais para ver o que tem ali de Mais, né? O que tem no botão Mais? Tem um recurso sobre desenhos vetoriais, que é o Desenhos Google. Eu acho que é uma ferramenta incrível para a gente trabalhar com a criação de algumas imagens. A gente tem o Google My Maps, que é para a gente criar mapas personalizados, trilhos de aprendizagem. A gente tem o Google Sites, que o professor pode criar um site, um portfólio digital, um site da turma. Fica a gosto de criatividade. Eu e a Vanessa, a gente está sempre brincando com o Google Sites, fazendo umas coisas diferenciadas aí, né, Vanessa? Inclusive, eu vou compartilhar o meu aqui no chat, agora mesmo, que fala sobre tecnologias digitais. Tem vários recursos aí que vocês podem usar. Padlet, Mentimeter, recursos para gravar vídeo, recursos para fazer interação com aluno, gamificação, Kahoot. Tem um resumo aí para vocês. Eu vou compartilhar aqui nos comentários. Manda o link para mim no chat privado também, porque eu mando aqui para eles. Acho que não vai como link, né? E além desses aqui do Google Sites, que a Vanessa acabou de falar, a gente tem o Google Jamboard, que foi o queridinho de 2020, que a gente... Coitado, o Jamboard, pessoal, ele era uma ferramenta tão injustiçada, tão fraquejada, coitado, que ninguém dava atenção para ele. Aí, algum professor ali começou a montar quebra-cabeça, alguma coisa diferenciada ali com ele, e acabou que virou uma ferramenta fantástica, até para a gente trabalhar com a educação infantil, e alguns alunos das séries iniciais ali, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, a gente tem essas ferramentas aqui disponíveis, só para vocês conhecerem como que funciona o Google Drive. Então, o que mais que a gente tem aqui? Os arquivos que a gente colocou em prioridade. Então, como a minha conta não tem tanto acesso, esses aqui são os arquivos que não têm prioridade aqui ainda. O meu Drive, que tem alguns arquivos aqui que eu coloquei, que eu fiz o upload, tem um formulário aqui, inclusive, a parte de compartilhados comigo. Esse compartilhados comigo, pessoal, geralmente são arquivos que alguém compartilhou com você, e às vezes você não lembra onde está aquele arquivo no e-mail, você vem aqui no compartilhados comigo, e vocês conseguem ter acesso a ele novamente, igual a esse formulário aqui de checkout, que eu estava editando hoje. Tem aqui também a parte dos recentes, que são os arquivos recentes que eu acessei, e tem os arquivos com estrela, que são os marcadores que a gente coloca nos arquivos, para a gente, nossos arquivos favoritos, vamos assim dizer. A gente tem a lixeira, que é onde vai o nosso lixo, às vezes você apagou algum arquivo que você não queria ter apagado, num período de 30 dias, às vezes ainda vão ficar disponíveis aqui, para vocês poderem acessar, tá bom? Outra coisa que a gente tem aqui, a gente tem uma barra de pesquisa, totalmente intuitiva, você consegue até fazer pesquisa sobre algum tipo de arquivo, se você quer pesquisar imagens, apresentações, formulários, inclusive a minha conta pessoal do Gmail, eu uso ela desde 2009, já tem uns 12 anos que eu tenho ela, a minha pessoal, e acaba que nesses 12 anos, você foi criando um monte de arquivo, um monte de formulário, e às vezes você tem dificuldade de achar aquele arquivo novamente, essa barra de pesquisa aqui, foi a mão na roda, para a gente poder pesquisar esses arquivos. Sabe o que eu gosto, PH? Eu gosto da estrela. Da estrela, dos favoritos, da estrelinha para os arquivos? Você pode marcar a estrela aí, e aí vocês acessam os seus arquivos favoritos, ou que vocês estão trabalhando naquele momento. Eu mudo a cor das pastas, tem coisa diminuída, né? Adelaine disse que quer aprender a usar o Jamboard, olha, se vocês... Já anotei aqui para a próxima live, hein? A Ângela também falou que tem muitas dúvidas, algumas ferramentas. Ângela, segura, não pira, segura e não surta, a gente está aqui para ajudar vocês. É o que eu sempre falo, né? Do que adianta a gente estudar para tirar essas certificações, se a gente não oportuniza de passar esse conhecimento para frente, né, Vanessa? É como aquela frase... Agora você falou do Paulo Freire, eu vou falar do Cortella. Aquela frase do Cortella, né, gente? Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, eu sempre uso essa frase, informações, porque eu acho ela muito importante nesse momento de formação que a gente está vivendo, que as pessoas ainda se interessam em compartilhar conhecimento com as outras pessoas, né? Eu acho isso muito interessante. Então, dando continuidade aqui. Eu vou criar alguns arquivos aqui para vocês verem essa noção. Ah, e outra coisa. Ah, PH, o que é essa pasta Classroom aqui? Quando vocês usam o Google Sala de Aula e vocês criam uma turma lá dentro dele, automaticamente, o Classroom, o Google Sala de Aula, já cria a pasta dele aqui dentro. Da mesma forma, se vocês forem criar uma chamada pelo Meet, usando a conta institucional, e a pilha da minha garganta está acabando, usando a conta institucional ou a conta pessoal do Google, vai criar uma pasta aqui de Meet Records também, né, Vanessa? A do Classroom é mais ou menos os arquivos, todos os arquivos que vocês compartilharam, ó. Então, aqui está vazio, porque eu criei essas salas, mas não subi nenhum arquivo por ela, né? Então, eu posso até apagar isso aqui depois, que eu não tenho nenhuma turma vinculada. Pessoal, eu não recomendo vocês apagarem essa pasta, viu? Então, vocês deixam ela aqui até quietinha, a não ser que vocês entrarem aqui, ó, se for alguma sala de aula que vocês criaram só para testar, vocês podem apagar o conteúdo daqui de dentro, mas tem que estar muito seguro do que vocês vão apagar aqui, tá bom? Um alerta aí. Cuidado que pode apagar atividades já corrigidas aí, com nota de aluna e perde a nota de todo mundo. Verdade. Então, um panic. Verdade, né, Vanessa? E aí, se vocês... Não precisa apagar. Não precisa apagar, larga ela aqui quietinha. Eu até recomendo vocês clicar aqui com o cursor, ó, botão da direita, mudar a cor dela, por exemplo, ó. É isso que a gente estava falando, de ter essa opção de personalizar as pastas. E o áudio, como é que está? Está picotando ainda, gente? Eu vou posicionar o microfone do Silvio Santos aqui, para eu poder criar a pasta para vocês poderem ver. Ah! Se for a primeira vez que vocês estiverem usando o Google Drive, eu recomendo vocês virem aqui na engrenagem, ó, para fazer algumas configurações. Vem aqui em configurações. Eu gosto de marcar essa opção aqui de converter os uploads, converter arquivos enviados para o formato do editor do Google, dos documentos do Google. Por quê? Por que eu recomendo converter? Porque, às vezes, você quer pegar um PowerPoint, um Word, um Excel, e o Google não é 100% compatível com essas plataformas. Pode ser que alguma coisa desconfigure. E você liberando para um documento Google, você tem acesso a algumas funcionalidades a mais que vocês podem fazer naquele arquivo. Então, por isso que eu recomendo vocês ativarem isso aqui, porque converte direto para um documento Google. Eu gosto de desativar esse Facilite Acesso Rápido para assumir aqueles arquivos ali da minha tela inicial. Tem como desativar também os arquivos importantes de compartilhados comigo. Tem como vocês ver algumas notificações aqui. e adicionar alguns aplicativos se você tiver interesse. Vou desmarcar isso aqui só para mostrar como exemplo para vocês. Vou deixar desmarcado. Vamos supor que eu vou trazer um arquivo para cá. Eu sempre recomendo, gente, a gente tentar organizar as pastas dentro do Google Drive para a gente se organizar igual a gente se organiza ali no computador. Vou criar uma pasta. Só vir aqui no botão Novo, Pasta, e eu vou dar um nome para essa pasta, ó. Oficina, Recursos Google. Estou dando um nome para essa pasta. Vou clicar no Criar. E aí, ele já criou a pasta, ó. Ah, eu quero mudar a pasta de cor, eu quero colocar ela como favorita para eu achar ela mais rápida. Fica a seu critério. Clique em cima da pasta, botão da direita, ó. Vocês podem compartilhar essa pasta. Vamos supor que eu vou compartilhar com a Vanessa, ó. Aliás, eu vou compartilhar com ela para ela colocar algumas coisas aí para vocês, ó. Vanessa, põe seu e-mail aí no chat privado que eu não tenho ele aqui, não. Fazendo favor. É de bom tom? É de bom tom não ter o e-mail da amiga? Não, não é de bom tom. Gente, a oficina é agora, nesse momento, sobre o Google Drive. A live vai durar até as 19h30, tá bom? A oficina é da Vanessa, que é institucional. Olá, na minha pasta que eu acabei de criar, ó. Botão da direita, compartilhar. Eu vou colocar a minha Vanessa aqui, a gracinha, a botinha dela. Eu posso escrever uma mensagem lá, Vanessa, como se fosse um e-mail. segue a pasta para desenvolver as atividades. Certo. Aí a Vanessa vai receber uma notificação, eu estou dando permissão para ela editar esse arquivo, ela poderia comentar, ela podia ler, mas eu quero que ela seja editora. Vou clicar no botão para enviar. E aí, como a gente está na conta institucional, e são contas institucionais diferentes, ele está falando, você quer compartilhar com alguém de fora do domínio? Sim. Aí você vai receber esse link, ó. Até o ícone da pasta mudou, tem um bonequinho aqui no ícone da pasta, que representa que ela está compartilhada. Ah, eu quero mudar a cor dessa pasta, ó. Vou clicar na direita, vou colocar ela agora vermelha. se eu quiser colocar a estrela, volto com o botão da direita novamente, ó, adicionar como estrela. Vamos colocar o negócio, a gente favorita a pasta. E aí, toda vez que a gente quer achar a pasta de uma forma mais rápida, é só ver aqui nessa tag com estrela, que a gente acha a pasta de uma forma mais rápida. Vou clicar duas vezes dentro dela, como se fosse no Windows mesmo. Você tem algum aqui para fazer um pilot para a gente, Vanessa? Do Word, do PowerPoint? Estou subindo uma imagem aqui, ó. E eu vou subir uma apresentação do PowerPoint também. Olívia, a gente vai disponibilizar o link no final da live. E quem não conseguiu... E pessoal, e quem não conseguiu acessar o link no final da live, a gente vai deixar na descrição aqui do canal, tá bom? Então, eu já vou aproveitar, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, aqueles youtubers, se inscreverem no canal, ativar o sininho para vocês não perderem nada de vista. Tá bom, gente? A gente... Preciso ver uma foto aí. Ó, chegou uma foto aqui, nossa, essa é antiga, hein? É. Ó, gente. A primeira versão do crachá do GG. Nós, educadores Google, vocês podem subir foto para fazer alguma atividade. Apesar de que foto, Vanessa, eu prefiro colocar no Google Fotos. Agora, se o professor quiser adicionar a foto aqui, não tem problema, né? Você tem mais alguma apresentação, alguma coisa, Vanessa? Ó, eu vou subir agora, pessoal, um documento do Word, ó, upload de arquivo. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui desses 300 mil arquivos que eu tenho aqui no meu computador. Ó, eu vou colocar só um minutinho aí, pessoal, não desliga a ligação, vocês são muito importantes para a gente nesse momento. E aí, vocês vão interagir aí no chat para falar o que vocês estão achando. se alguém tem alguma dúvida específica em relação ao Google Drive. Hoje, a gente está tratando só do Google Drive aqui, pessoal, para a gente não atropelar vocês de tanta novidade, né, Vanessa? Sim. Sim! Sim! Eu estou procurando o arquivo aqui. A gente está procurando um arquivo aqui para a gente colocar, ó. Você está procurando também? Estou, estou procurando um PDF aqui. Ó, vou colocar um e-book de metodologias de ensino, depois a gente compartilha essa pasta com todo mundo. Porque o PH vai ensinar como que compartilha a pasta. Independente de ser com e-mail, né? Sim. Ó, eu acabei de colocar meu currículo aqui, ele está no formato do Word. Se eu abrir ele duas vezes, eu vou conseguir editar esse currículo. Mas, eu particularmente prefiro deixar como um documento do Google. O que você prefere, Vanessa? Eu sempre deixo como documento do Google para ter mais funcionalidade. Inclusive, uma coisa muito legal que o Google Documentos faz é que se você joga um PDF lá e às vezes o PDF é aquela imagem onde você não consegue ali copiar o texto, alterar aquele texto, você pode abrir o PDF como o Google Documentos e aquela imagem vai se transformar em texto. Ele sai um pouquinho desconfigurado, mas aí você consegue ali adequar até uma imagem escaneada. que vocês conseguem fazer e trabalhar a escrita no Google Documentos. Assim como vocês podem ali ativar o microfone e ficar falando e ele escrevendo para você algumas coisas que são diferenciais aí. Assim como ele tem o tradutor também interligado com ele, se vocês precisarem de traduzir alguma língua. Verdade, principalmente esse é um recurso bacana também. Igual, estou com o meu documento aqui. Meu currículo está como docx. Aquela hora que eu mostrei para vocês, deixa eu fechar essa janela e apagar esse arquivo aqui. Para apagar o arquivo pessoal do Google Drive, você vai selecionar o arquivo, vem aqui na lixera e apagar. E ele vai para o arquivo. E aí, quando eu converti, ele não teve conversão. Na verdade, ele foi como docx direto. Se eu voltar aqui na barra de configurações, eu ativo a opção e vem aqui. Agora, eu vou fazer o pilote daquele currículo de novo. Vou lá assistir o arquivo dentro do meu computador aqui, a nossa favorita. Pegar o meu currículo e vou colocar ali novamente. A gente aguarda com muita paciência a velocidade da internet que não está fácil para ninguém. A internet é muito lenta, inclusive. O Valdir está perguntando se quiser passar material do meu pendrive para o meu Google Drive como eu faço. O que eu faço? Valdir, você pode pegar os arquivos do seu pendrive e fazer o seu pendrive quer dizer e fazer o pilote desse direto usando esse recurso aqui. O pilote de arquivo. Se os seus arquivos no pendrive estiverem todos dentro de uma pasta, você pode fazer o pilote na pasta direto e vai vir todos os arquivos aqui direto para a sua pasta. Só que você vai ter que ter um pouco de paciência porque dependendo da velocidade da internet e da quantidade de arquivos que você tem nesse pendrive vai demorar assim cerca de uma ou duas horas para esses arquivos ficarem 100% no drive. Como eu já converti o Word direto para o documento Google, o ícone aqui já mudou. Já mudou para o documento Google. Eu clico nele duas vezes. Ele vai abrir essa aba e o meu currículo está aqui. Como é uma formatação muito simples, não tem nada da BNT, então não desconfigurou muita coisa. E o recurso que a Vanessa falou de você digitar digitar usando o microfone é esse aqui. Para não inserir, né, Vanessa? Vanessa? Vanessa, você pode me ouvir? Eu estou aqui no documento, viu que aparecia aí, de rosinha? Isso, como eu compartilhei a pasta com a Vanessa, gente, ela apareceu aqui para a gente compartilhar o mesmo arquivo. Então, aqui a gente pode bater papo para a gente debater sobre o arquivo. Essa ferramenta, gente, é excelente para vocês trabalharem em textos colaborativos, aí quando o professor passa um trabalho em grupo, vocês conseguem aí alterar em tempo real, está aqui eu e o PH mexendo no arquivo, a gente pode utilizar aqui o bate-papo aqui na lateral, inclusive a gente pode usar aqui, os comentários. Eu posso colocar um arroba aqui para citar o e-mail de quem está participando aqui, vou deixar sem marcar, eu vou avisar aqui para o PH, tipo, coloque o acento na palavra. Muito mal, né? E a gente vai conversando aqui, ele vai mandar um e-mail, né? Porque eu marquei ele aqui, e a gente vai conversando aqui na lateral, e a gente vai alterando aqui também em tempo real, estou escrevendo meu nome aqui, o Google sugere completar, para vocês terem uma escrita mais rápida, e estamos mexendo aqui ao mesmo tempo, no mesmo documento. certo. Tá certo, pessoal? Deu para entender essa parte? Hein? Tá tranquilo aí? Alguém tem alguma coisa para perguntar em relação ao Google Drive? Só tome cuidado para não apagar o texto do coleguinha, tá? Verdade. Vocês podem vir aqui, talvez alguém fez, né? Está no modo de edição, e outra pessoa vai corrigir. Aí, o que você pode fazer? Você pode mudar aqui de edição para sugestão, sugestões, quem está fazendo aquela correção. Porque aí, quando você coloca sugestões, o que você está alterando, a pessoa vê o que estava antes também, ó. E ela vem aqui e escreve automático. Se for coisas de formatação, você alterar aqui para sugestão é bem legal, porque aí a pessoa vai ver o que estava antes e o que vai ficar depois. Agora, quando que está a edição, aí vai apagar e não vai aparecer mais aquelas informações. você pode usar as sugestões, né, para a pessoa ver o que mudou e depois voltar para a edição para ficar o texto com a versão final, né? E esse histórico de edição que a Vanessa está falando, pessoal, a gente pode ver aqui em cima, deixa eu fechar aqui, aqui em cima da cadeira a gente abrir tudo que aconteceu nesse documento, só. Então, vocês podem clicar aqui em cima e vai aparecer o histórico de versões, ó, que eu mexi no arquivo, a Vanessa também, e aqui de roxo mostra o que a Vanessa mexeu nesse arquivo e eu de verde. Isso aqui para a gente colocar trabalho de grupo é excepcional, né, Vanessa? Acabou aquela questão de que o aluno fez a parte dele e colocou o nome do coleguinha na capa do trabalho. Aqui tem condição que eu poderia todo mundo colaborou com esse trabalho aqui. É verdade. Ele deda mesmo, gente. É deda. Deda, gostei. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Às vezes é novidade, assim, que alguns já conheciam, mas é bom a gente, assim, apesar da gente saber, assim, bastante coisa, né, Vanessa? Eu sempre gosto de acompanhar as informações dos outros colegas sobre as ferramentas Google, outras ferramentas que a gente já conhece, até para a gente ter as coisas numa perspectiva diferente. Certo, pessoal? É, e os professores também vão compartilhando as experiências das escolas, falam o que que funcionou, o que não funcionou, e a gente vai observando que algumas ferramentas funcionam no ensino superior, outras funcionam no ensino fundamental, e aí a gente vai montando esse material aí para colaborar com vocês, para não ser tão árduo, né, esse percorrer tantas ferramentas, porque o professor já tem que fazer tantas coisas e escolher a ferramenta sozinho, e uma gama aí, esse dia eu olhei um site de tecnologias digitais, tinha 3.600, imagino você testar 3.600 aí, para definir um plano de aula em uma semana. É verdade, outra coisa que a gente gosta de falar, pessoal, professores, não se desesperem por não conhecer todas as ferramentas, nem nós que a gente tem tecnologia de formação, que assim como a Vanessa, eu também sou formado em sistemas de informação, então, então a gente tem essa habilidade de lidar com a tecnologia, porque a gente vive isso, mas não é porque a gente é da tecnologia, que automaticamente a gente sabe de tudo, não tem como, então se você tiver domínio de alguma ferramenta, vamos supor que você tem domínio do Google Drive, e quer explorar mais, vocês conhecem o Google Drive, então se apropria daquela ferramenta, começa a fazer mais coisas dentro dela a fuçar a tecnologia para ver quais os recursos que tem, não se preocupa se vocês traem alguma coisa, tem como desfazer, né Vanessa? Não tenha medo de apertar o botão, essa é a frase que eu sempre falo nas formações, não tenha medo de apertar o botão, pode ser curioso, e assim, também a gente tem que adequar um pouco as ferramentas da instituição que a gente trabalha, a gente dedica mais a ela, igual nós estamos falando aqui do Google e não sei se vai dar tempo de falar do Moodle, eu acho que a gente vai ter que marcar num outro momento, porque são as ferramentas oficiais da nossa instituição, então assim, cada um vai dedicar aquilo que o público-alvo consegue acessar, a gente tem o cuidado de saber qual equipamento que os nossos alunos têm, se ele tem um celular que tem aquela funcionalidade daquele aplicativo que eu vou usar, então, é muitas coisas que precisam ser analisadas, às vezes você faz uma aula assim, e na hora que chega lá de apresentar, não deu, teve algum fato que foi um desafio e que você vai melhorando na próxima, e tem muitas ferramentas que fazem a mesma coisa, então aí a gente vai avaliando para ver qual casa melhor e todas são boas, né, e ferramenta boa é a que a gente sabe utilizar, né. A de ferramenta boa que a gente sabe utilizar, e não ter medo de usar, né, pessoal, inclusive isso, é, só para a gente terminar essa parte do Google apresentar, do Google documentos, né, Vanessa, o recurso que a Vanessa tinha mencionado que é o digitação de voz, ó, vou vir aqui para o final do arquivo, ó, vou vir aqui em ferramentas, digitação de por voz, e aqui, ó, abrita o microfone do lado, deixa eu falar aqui como o meu momento, né, apresentador de programa, de plateia, vamos lá, vamos clicar aqui no microfone para falar. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Henrique Rafael, eu sou professor de tecnologias educacionais e moro aqui na cidade de Uberaba, Minas Gerais. A Vanessa, vírgula, minha grande amiga, vírgula, está aqui conosco compartilhando esse momento de formação. Ponto de exclamação. Dá enter? Ah, o enter ele não aceitou. Ó, está falando tudo com... Vocês estão gostando, pessoal, desse momento de formação com vocês? Então, isso é até interessante... Fala parágrafo, fala parágrafo. Ah, parágrafo. Olha, ele digitou parágrafo. É. Pessoal, vocês estão gostando desse momento de formação? Ponto de interrogação. Próxima linha. Próxima linha? Eu vou falar próxima linha. Está vendo, pessoal? Ó, deixa eu ver se vai dar certo próxima linha. Próxima linha. A gente vai ter que descobrir o comando que faz isso, mas pelo menos a pontuação que é mais importante está funcionando, né, pessoal? Então, é muito interessante, principalmente para a gente trabalhar com acessibilidade, a gente fazer alguma atividade de escuta ativa com os nossos alunos ou até mesmo os coordenadores pedagógicos que querem fazer uma formação, alguma coisa diferente com seus professores. É uma boa pedida esse recurso. E ele está falando... A gente já trabalha dois objetos de aprendizagem, né, porque você pode estar ali gravando um podcast, né, e fazendo a apostila e atendendo a todos os estilos de aprendizagem, né, quem é auditivo, quem é sinestésico, quem é visual, né, como a gente. É verdade. Faz material para todo mundo. Eliane, eu acho que eu não... Essa pergunta sua, quando eu escolho algum arquivo da lixeira, definitivamente, tem como salvar novamente ou não? A maioria das vezes, não. Se for na conta comum do Google, é impossível, né, Vanessa? A não ser que tenha alguma funcionalidade lá no painel de administração do Google Workspace que o administrador consegue recuperar, mas eu tenho quase certeza que não. Se alguém tiver essa resposta aí que está acompanhando a gente, souber dar ela de uma forma mais precisa, é igual eu falei, não tem como a gente saber de tudo. Eu nunca vi retornar também, não. O que pode ser se ele ficar na lixeira há 30 dias, né? É verdade. O Leonor está falando aqui que é próximo parágrafo, não é só parágrafo, que é, aliás. Então, vamos lá. Estamos testando aqui nesse momento opa, tem que clicar no microfone, né? Tem que clicar, tem que clicar. Estamos testando aqui nesse momento, vírgula, uma funcionalidade do Google documentos. Próximo parágrafo. Próximo parágrafo. Não, ele não aceitou? Ele aceitou? Não. Vamos tentar descobrir qual que é a funcionalidade, de comando de voz. Ah, outra coisa. A gente já vai fechar esse arquivo. Professor, como que eu faço para salvar a gente? Para quem não conhece, não precisa de vocês salvar o arquivo. Automaticamente, ele se salva. Por isso que é importante ele estar como um documento Google. Eu já notei que quando ele está como um documento Docx do Word, às vezes, essa função de salvar automaticamente nem sempre funciona. Então, por isso que eu prefiro converter como Google. Então, o que você faz? É só fechar essa aba e o documento vai estar aqui. Prontinho para você clicar e abusar nele quantas vezes você quiser. Já vou fechar ele aqui. Vou apagar ele daqui. vocês podem editar também. Oi. A Natalia, ela está falando aqui que ela já conseguiu recuperar os documentos no Drive, que ela entrou em contato com o suporte, mas tem um limite de tempo para conseguir recuperar. Mas essa funcionalidade é se a conta for uma conta institucional. se for um arroba Gmail, se você entrar no suporte do Google, talvez, você não vai ser respondido, né? Porque aí é só no administrador o DTI da sua instituição que consegue, que pode recuperar aí, né? mas o Gmail o pessoal não tem como. Infelizmente não tem como no pessoal. Obrigado por ter compartilhado, Natália. Igual a gente falou, não tem como a gente saber de tudo. Essa parte mais técnica aí das ferramentas é a Vanessa acabou que a gente está se distanciando para usar mais a parte pedagógica, né, Vanessa? É verdade. E pessoal, não esqueça do nosso momento fotográfico, viu? Vocês compartilhar lá no nas redes sociais, marcar eu e a Vanessa, tá bom? A gente está esperando vocês marcarem a gente. Então, pessoal. Eu já estou fazendo uma listinha aqui de próximas lives, ó. De emboard, podcast. Isso, a gente já está montando o cronograma aqui só com o comentário do pessoal. Verdade. Ó, eu vou deixar o link das nossas redes sociais aí no chat para vocês. Nossa, não funciona muito bem, não. Deixa eu fazer aqui de novo, ó. Ó, o Instagram da Vanessa para quem quiser seguir ela, para vocês marcarem a gente aí no Instagram. E vou deixar também o meu Instagram para vocês poderem marcar. Então, pessoal, de uma forma bem resumida, a gente trouxe aqui os recursos bem básicos presentes no Google Drive. Numa próxima oportunidade, a gente vai avançar mais, né, Vanessa? Acho que dá só um tempo para você apresentar o Moodle, viu, Vanessa? É, e pode compartilhar já o link que é PH do certificado. Acho que tem um pessoal que tem aula agora. Pessoal, vou disponibilizar o link aí para vocês, para quem não conseguiu. Ó, deixa eu compartilhar minha outra tela aqui com o link. Vou colocar aí no chat, mas vocês podem digitar também. A Vanessa vai falar sobre o Moodle daqui a pouco, enquanto vocês conseguem pegar o link aí, ó. Ó, momento fotográfico, não esqueçam dele. E aqui a gente vai deixar um QR Code para vocês apontarem o celular ou clicar aqui no nosso link, ó, para vocês poderem avaliar a nossa live e para poder ter acesso à certificação depois. Lembrando que a gente vai dar um prazo de sete dias para a gente estar disponibilizando essa live. Então, pessoal, preencha o e-mail de vocês de forma correta. Às vezes, depois, muita gente vai responder que não recebeu o certificado, mas é porque a pessoa não preencheu o e-mail dela de forma correta. Eu já vou deixar o link fixo aí no chat do YouTube. Não esqueçam de seguir a gente lá para marcar a nossa foto para ver vocês. Ó, vou adicionar a tela da Vanessa aqui. Enquanto isso, eu vou deixar o link do chat no... o link do formulário do chat. Nossa senhora, tô ficando nervoso. Todo mundo tá vendo a minha tela aí que agora eu já perdi a... Tá na sua tela. Pessoal, vou deixar o link fixado aí no chat, ó, para vocês acessarem lá em cima, ó. Virou uma mensagem fixada. para vocês não perderam o link de vista. Ó, a Angela da apresentação PowerPoint estava no Drive e não consegue abrir. Ângelo, provavelmente tem algum vídeo nessa apresentação sua. Se você conseguir fazer o download dela para o seu computador e tirar uma parte mais pesada, às vezes o próprio... às vezes o próprio Google Drive não tá dando conta de processar esse arquivo. pra vocês preencherem o formulário, gente, vocês podem usar o e-mail institucional ou o e-mail pessoal de vocês, tá bom? Eu vou mandar o link aí de novo pra vocês, ó. Pra vocês acessarem o formulário. Pode começar, Belice? Eu vou interagir. Pode começar. Ah, tá bom. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês. Qualquer coisa você me chama aí para o IH que eu já tô aqui na... Já saí da tela do StreamYard. É... Vou dar só um panorama aqui pra vocês do Moodle, que é uma ferramenta assim, muito completa. Pra fazer um treinamento completo dela, a gente pode fazer várias sessões por vários perfis, né? Porque tem perfil de aluno, tem perfil de tutor, tem perfil de professor. Eu tô aqui com o perfil de estudante pra dar um panorama da ferramenta aqui pra vocês saberem interagir. O Moodle é o ambiente virtual de aprendizagem oficial, né? Aqui da UFTM e de várias universidades. Ele é gratuito, né? Ele é um software livre, ele é construído pela comunidade. e o Moodle tem se preocupado cada vez mais atender pedagogicamente essa parte de ensino, né? Por isso que eu gosto muito de estudar em educação, porque eu acho que o pessoal de tecnologia tem que entender de teoria, de quem desenvolve software educacional, né? Tem que entender de teoria de aprendizagem, de estilos de aprendizagem pra desenvolver uma ferramenta que atende, né? Então, o Moodle tem caminhado pra isso e pra trabalhar EAD, ensino híbrido, ensino remoto. Então, só um tour aqui na plataforma, né? Do Moodle. Quando você loga aqui na página inicial, deixa eu sair e entrar novamente aqui. Essa é a página aqui inicial. nós utilizamos esse Moodle aqui também pra cursos presenciais, né? Porque é permitido que cursos presenciais tenham aí 40%, dependendo do curso 40%, ou 20% de cargo horário EAD, né? E depois da pandemia, assim, acho que essa realidade vai aumentar ainda mais, né? Então, essa plataforma aqui, ela dá suporte a cursos presenciais, a curso totalmente à distância, que é o caso da pedagogia aqui, especializações como a pedagogia universitária, e também nós temos cursos de capacitação de servidores aqui. Mesmo pra quem não é da UFTM, assim, a gente não tem a vontade aí de criar um mock aí pra um projeto externo aí, mas mesmo pra quem não é da UFTM, vocês podem se cadastrar aí nos sistemas uftm.edu.br, você faz seu cadastro e automaticamente você tem acesso ao Moodle e vocês podem fazer esses cursos aqui que é aberto pra todo mundo, ó, tecnologias de apoio, Moodle para professores, Microsoft Teams e as possibilidades pedagógicas aqui, ó, que eu e o PH também montou esse curso aqui, ó, falando sobre as ferramentas do Google, nossa parceria já vem de longe, né, PH. Então, tem essas opções aqui, depois eu vou passar um tutorial pra quem não é da UFTM, se quiser fazer esses cursos aqui, fiquem à vontade, tá, são auto-instrucionais, vocês fazem sozinhos, quando vocês terminam o módulo e alcançam a pontuação, vocês conseguem passar pra frente. Então, aqui, pra quem é aluno da UFTM, né, acessa aqui com o seu e-mail institucional, digita o usuário aqui, né, sem o arroba UFTM, ou o usuário que vocês criaram lá, né, já tá salvo o meu aqui, aí vocês vão cair aqui no painel principal do Moodle, né, então, aqui do lado esquerdo, vocês conseguem acessar o painel, que é essa página inicial que abre aqui, né, aqui vocês vão ver seu plano de aprendizagem, caso o professor utilizar, como isso daqui é muito recente, nós estamos fazendo formações pra isso, né, pro professor aprender a utilizar como os planos de aprendizagem aqui, pra fazer uma aprendizagem personalizada, ainda não estamos usando, mas sabendo que tem essa possibilidade aí. Então, aqui vocês vão ver os cursos acessados recentemente, que é os que vocês acessam, né, e aqui é o resumo dos cursos que vocês são matriculados, aqui vocês podem ver em cartão, pode ver ele em lista, o resumo, né, se o professor colocar uma descrição do curso, então, aqui vocês vão ver o curso, inclusive vocês podem favoritar, vocês vão ver todos, mas vocês podem favoritar aqueles que vocês estão ali acompanhando mais de perto. Também aqui, do lado direito, tem essa linha do tempo aqui, ó, pra ajudar vocês a organizarem as tarefas que vocês têm que entregar, se tiver atrasado, ele fica em vermelho aqui, ó, avisando que tem que enviar aquele documento, que você tem que participar do fórum, fica tudo aqui do seu lado direito. esse arquivo aqui privado, nós não utilizamos, porque aqui no FTM a gente tem uma certa restrição de espaço no Moodle, né, se todo mundo colocasse o material, não iria caber, então, por isso que o PHI falou muito bem do driver, aí, onde vocês têm o espaço limitado, pra vocês usarem, colocarem o arquivo lá e compartilhar só o link aqui, quando precisar, né, e aqui eu também vejo quem está online, né, alguns de vocês aí devem estar na live, é isso, então, se vocês quiserem falar com o coleguinha aqui, basta clicar aqui no nome de alguém. Vanessa, vou dar um oi. Desculpa, te interromper aí, deixa eu pegar meu microfone de apresentador de programa, o pessoal está gostando da forma que está sendo conduzida a nossa live, eles estão até pedindo o BIS, estão falando do curso, eles querem saber como que faz pra gente, pra se inscrever nesses cursos abertos aí depois, e estão perguntando se tem certificado nesses cursos aí oferecidos pelo SEAD. Sim, sim, quando termina você já pega o seu certificado. Tem cursos de 20 e 30 horas. Eu já vou mostrar como vocês fazem o cadastro, tá? só pra aquele curso de ferramentas Google que a gente tinha feito ano passado, ele está disponível pra comunidade ou só pro pessoal da UFTM? Sim, está disponível, mas a gente tem que dar uma atualizada, né, PH? A gente vai refazer o curso, tem algumas coisas que mudaram bastante em termos de funcionalidade e assim que ele tiver disponível a gente divulga lá no nosso Instagram ou nossas redes sociais, viu, gente? Obrigado, assim, tem gente elogiando, eu fico, eu me sinto assim, bem realizado, sabe? Porque a gente faz um momento de formação como esse de coração mesmo, que a gente quer compartilhar conhecimento, né, do que adiante a gente estudar e a gente não passar esse conhecimento pra frente, né, Vanessa? É verdade. Pode romper mais. O que eu sempre falo nas lives que eu acho muito bonito, assim, esse movimento que está acontecendo de um professor apoiar o outro, sabe? O professor aprende uma ferramenta, explica pro outro e vai compartilhando, vai compartilhando a experiência, vai adequando e está funcionando, assim, quem tem mais facilidade ajuda o colega, não só quem está ministrando as formações, mas quem está assistindo também, sempre fala alguma coisa, até a gente aprende muito aqui nos comentários com vocês. E nas redes, né, por isso que o PH sempre fica falando pra seguir, pra gente não perder o contato, né? Então, voltando aqui ao Moodle, né, você pode acessar o seu curso aqui de várias formas, né? Você pode acessar aqui nos meus cursos do lado esquerdo, e vai aparecer aqui os cursos que você está matriculado e que ainda está aberto, caso ele sumir daqui, gente, é porque já finalizou, o professor finalizou ele, às vezes a gente recebe chamada, ah, meu curso sumiu, cadê meu curso? É porque ele finalizou, então vocês podem encontrar ele aqui, ó, acessa todos aqui, que ele vai estar aqui, vocês nunca vão perder a matrícula de vocês, fiquem calmos, como diz o PH, não surta. Vocês também podem vir aqui, ó, em perfil, é, colocar a mensagem de vocês aqui, e modificar o perfil aqui, e aqui, ó, embaixo dos eblemas também, que é uma funcionalidade muito legal e que a gente está incentivando o professor a utilizar, que é dar os eblemas para os alunos, né, esses daqui são testes que nós estamos fazendo, aqui também tem todos os cursos que você está matriculado, e também você pode aqui tem o QR Code, né, para você acessar o aplicativo, o Moodle tem um aplicativo, vocês baixam e muitos alunos utilizam, né, na Play Store, no Apple Store, né, e o aplicativo do Moodle, ele é genérico, ele é usado para todos os Moodles, então, você vai colocar lá o endereço, né, da instituição que você tem o acesso ao Moodle, né, colocar seu login, e você vai utilizar com o layout dele, né, com o layout diferente, ele é laranjado, né, mas é o nosso Moodle aqui, pode confiar que é o mesmo, e vocês podem aqui também, ó, nesse balãozinho enviar mensagens, procurar pessoas, acho que o PH está aqui no nosso Moodle, vamos procurar ele aqui, para mandar um oi para ele, será que eu vou encontrar o PH aqui? Ixi, tem um monte de Paulo Henrique aqui, achei, Paulo Henrique Rafael de Souza, Google PH, então, aqui, ó, é onde nós mandamos mensagem, onde o professor se comunica com vocês, eu posso mandar por aqui, posso mandar pela sala, posso acessar o perfil da pessoa e clicar aqui na mensagem, o Moodle tem muito disso, tá, gente, tem vários caminhos para você fazer a mesma coisa, e às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu estou fazendo errado porque eu faço em outro lugar, não, é porque ele coloca esses acessos para facilitar a experiência de vocês, então, se eu estou mandando mensagem aqui, se eu cliquei aqui nesse balãozinho e mandei mensagem, se eu vim aqui no meu menu e vim mensagem, se eu acessei o perfil de alguém e cliquei aqui no balão e vim mensagem, se eu entrei dentro do meu curso, vou lá em participantes, escolho alguém aqui e escolho enviar uma mensagem, eu estou fazendo a mesma coisa, só que em caminhos diferentes, é só para facilitar o acesso, aqui eu posso marcar todo mundo e enviar mensagem para todo mundo, aí eu posso clicar no perfil do coleguinha, gente, eu tenho toque com isso daqui, coloquem a foto no ambiente, está todo mundo distante, coloquem a foto, falem um pouquinho sobre você aqui na descrição para criar essa efetividade, para ficar um pouquinho mais próximo aí, e para o professor te identificar também, porque senão você vai ser só uma bolinha ali, e aí dificulta para o professor na hora de corrigir as tarefas, porque quando ele vai corrigir, ele vê essa fotinha aqui, tá? então vocês vêm aqui, ó, Você está me ouvindo? É bom colocar a foto até no e-mail institucional também, que vocês usam. Isso, no e-mail também, ó, para colocar a foto vocês vão vir aqui em perfil, vão em modificar perfil, aí tem esse campinho aqui, ó, essa descrição onde eu coloquei o texto, tem um campo aqui, vocês vão clicar nesse ícone, escolher um arquivo, aí vocês procuram ele aí na máquina de vocês, deixa eu atualizar minha foto aqui, vou colocar outra foto agora, e atualiza o perfil, aí vocês podem colocar o e-mail e tudo mais, só não pode alterar o usuário, porque ele está interligado lá com outro sistema, aproveitando, para quem é de fora, eu já vou mostrar aqui como cria o usuário, a gente tem mais um jeito de entrar no curso de vocês, vocês podem vir aqui, cursos à distância, licenciatura em pedagogia, opa, fiquei em botão errado aqui, cursos à distância, cc ator em pedagogia, segundo semestre, e estão aqui, vocês vão começar hoje, né, tecnologias da informação e educação e direitos humanos, para quem não é da UFTM, vocês podem acessar sistemas.uftm.edu.br, que vai abrir esse sistema aqui, que é o integrado, aí vocês criam, clicam aqui, ó, no menu novo usuário, e aí vocês vão criar aqui, ó, colocar o nome, um nome de usuário, né, um nickname, um CPF, o seu CPF, colocar um e-mail aqui e confirmar, assim que vocês criarem esse usuário aqui, automaticamente esse usuário vai ser criado no Moodle, e aí vocês conseguem acessar aqueles cursos lá, é bem tranquilo vocês fazerem esse processo, ok? Gente, hoje eu queria só passar aqui, vou ver se tem alguma pergunta, esse rapidamente aqui. Tá entendendo, interagindo bastante aqui, tem muita gente encantada com o Moodle. Você tá me ouvindo? Sim, sim. Tem que perguntar, porque a gente não sabe. Pessoal, o link do formulário pra vocês preencherem pra receber o certificado, tá aí na descrição, tá fixado aí no chat, e eu acabei de colocar aí pra vocês no chat do YouTube também. Muita gente aqui gostou, nossa, obrigado pelo carinho, eu tô até aqui meio em êxtase por receber tanta mensagem a ser positiva, agradecendo a gente, Vanessa, você não pode ver, mas depois a gente volta aqui no comentário. Bom, depois eu vou ler os comentários. Os comentários, viu? Eu vou colocar aqui o endereço do Moodle pro pessoal acessar, o endereço do sistema pra fazer o cadastro. Ó, eu vou colocar aí no chat, pessoal, pra vocês não perderem, ó, o endereço do sistema pra vocês poderem fazer o cadastro. Esse é o do Moodle, né? É o do Moodle da UFTM. Isso, do Moodle da UFTM. E mais o sistema da UFTM. Tá aí no chat, pessoal, pra vocês, ó. Bom, pessoal, alguém colocou Edu e Vanessa aqui, é Paulo, o PH. PH. PH de qualidade. PH ácido, básico, neutro. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, assim, apesar de eu estar aqui de apresentador de programa, eu tô gostando de estar aqui com vocês, a Vanessa, a gente gosta disso, né, uma coisa mais descontraída, que não fica aquela coisa tão maçante ali pra vocês, porque, nossa, formação já é tão chato, né, às vezes. Ai, meu Deus, mais uma formação. E a gente quer fazer da formação uma coisa, assim, mais gostosa, mais animada. Carol, obrigado pelo seu tempo disponível de sempre. A Carol, a gente ainda vai fazer alguma coisa junto, viu, Carol? Já tô te intimando aí pra participar com a gente. Carol lá de Berlândia. Ai, a Carol tem oficinas ótimas, inclusive eu assisti uma maravilhosa de educação infantil no campus, aprendi um tanto de coisa. Gente, no meu Instagram, além de coisas do Google, vocês também vão ver atividades infantis, porque eu tenho um filho de três anos e eu compartilho muito das tarefinhas que ele faz em casa e eu acho lindo que a educação infantil ele tá fazendo nesse momento de pandemia. Tem que ser muito criativa. Aqui. Então, Chagá, como faz pra criar esse certificado pra quem participou? Paulo, Henrique, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você tá perguntando... Eu acho que ele quer saber a ferramenta, o PH. A ferramenta que a gente vai usar pra fazer o certificado, a gente usa, a gente linka o Google Forms com o Google Planilhas. E aí tem um complemento chamado Autocrete do... Um complemento mesmo do próprio Planilhas que a gente usa. Paulo Henrique, se você quiser, segue a gente lá no Instagram e chama que a gente te dá a dica, manda um tutorial de como que a gente faz isso, viu? Vou mandar um beijo pra Mary aqui de Uberaba que ela tá aqui acompanhando a gente. Uma amiga querida que eu adquiri aqui em 2021. Muito obrigado. Muito obrigado também pra dona Carol, que ela tá sempre coladinha aqui com a gente. Lá de Berlândia. Eu não vou falar, Carol, o que eu costumo falar aqui, porque tem muita gente de Uberaba e eu posso ser cancelado. Tem certificado sim, Simone, o certificado, vocês vão entrar nesse link, ele tá fixo aqui no chat aqui embaixo. Vocês podem acessar, preencher o formular que a gente vai disponibilizar o certificado em um período de sete dias, tá bom? Gente, e é isso, a gente tá caminhando pro final, a gente não quer tomar muito tempo de vocês, eu não sei como que tá o áudio aí pra vocês. A gente vai tá disponibilizando essa live, aliás, essa live vai ficar gravada. A gente quer oferecer mais informações como essa pra vocês, rápida, não uma coisa muito demorada, tá bom? Obrigado, Meire, beijão pra você, viu? Saudades. E é isso, pessoal, Vanessa, você tem alguma coisa pra acrescentar, compartilhar com o pessoal, alguma crise existencial? Não, só quero dar as boas-vindas aí pro pessoal da pedagogia que tá retornando hoje pro segundo semestre, e nós vamos planejar aí mais momentos aí, mais oficinas, e espero que vocês estejam com a gente aí. Claro, claro, e vai depender bastante de vocês o que que vocês vão querer, por isso que a gente já coloca esse formulário de check-out com feedback, pra dar um feedback pra gente, o que que a gente pode melhorar, o que que vocês querem ver, se o tempo da live tá bom, da live não, nem gosto de falar live agora, porque fica uma coisa assim, muito, é, não fica uma coisa assim, de momento de formação, por isso que a gente tá tendo cuidado de falar transmissão ao vivo de oficina, né, Vanessa? é, webinário, tem vários nomes, né? Coisas, às vezes, tão informal, por mais que a gente queira proporcionar um momento, assim, mais divertido, mas, pra dar credibilidade ao que a gente tá oferecendo, né, Vanessa? Sim, é verdade, e pra gente não se perder também, né? Perder, pessoal, muito obrigado, foi ótimo estar aqui com vocês, eu espero, assim, que tenha sido bastante significativo pra cada um, não deixe de preencher o formulário, é, a gente vai estar disponível aí pra vocês, ó, tá aí o chat na descrição, muito obrigado, obrigado Vanessa, obrigado a todo mundo aqui que participou desse momento com a gente, boa noite, chuva de corações pra vocês, eu sou o PH do nosso programa semanal. Você gostou desse microfone, hein? José, José Aparecido tá perguntando do certificado, como vou receber meu certificado? José, e pra todo mundo que passou despercebido, a gente tá disponibilizando esse link aqui, que eu joguei no chat pra vocês, é, vai estar disponível, vai estar disponível o formulário pra você preencher, preenche o formulário direitinho, que você vai receber o certificado no seu e-mail num período de sete dias, tá bom? Então, agora a gente tá despedindo de verdade, um beijo pra todo mundo, obrigado pela preferência, e até a próxima, viu? Até! Tchau, tchau! Chuva de corações da Carol, beijo!